A Zanzibar me viu na banda do Hilário, né? Os donos da Zanzibar, eles conheceram o meu trabalho, o Sr. Luiz, e a Mara. E na época, a dona Magda Buscavi. Ah, então foram eles atrás, foram atrás logo de você, quando ele vira, né? Aí, quanto tempo, eu já tô entrando na sua história, isso com quantos anos, 15 anos, 14? 15, 14 para 15, eu tinha 14, na verdade. Aí, eu fiquei até os 17, na Zanzibar. E você foi para a Xuxa? Fui várias vezes, com a Zanzibar. Então, já começou, acho que tem alguém na porta ali, acho que você já começou, acho não, você já começou grande, né? É. Já começou pela parte de cima da casa. Foi sorte, foi Deus, talento, oportunidade, você classifica como o quê? Atribui ao quê isso? Começar já, que a Zanzibar tem uma expressão assim... É, mas assim, as coisas não eram fáceis, a gente tinha muita visibilidade, a gente viajava muito, fazia muitos programas nacionais, mas tinha um outro lado que era muito difícil, tipo, financeiramente lá não era legal, a gente não ganhava bem. Não, eu não vou entender isso não, porque a banda era bem, a banda tava no Faustão, na Xuxa, fazia programa nacional. Fez Sábado à Noite, eu não sei, fez Gugu, fez... Fez muita coisa, Raul Gil, Raul Gil, Raul Gil, muita coisa, fez muita coisa. Eu fiz muitos programas com a Zanzibar, muitos mesmo. Eu conheci muita coisa, inclusive a Magnífico Cátia Vezes da Zanzibar e um programa da Xuxa, programa de verão da Xuxa. O meu primeiro contato com eles pra entrar na banda foi através desse programa. Mas tinha todas essas coisas. Eu acho, Lobão, que antigamente tinha uma cultura de cantor, as pessoas não pagavam tão bem antigamente. Graças a Deus as coisas mudaram muito. Hoje em dia a maioria dos cantores ou são donos das suas próprias carreiras, ou são sócios, ou tem porcentagem. Eu acho que o Aviões abriu as portas pra isso. O Aviões. O que foi que falou isso essa semana aqui? Eu perguntei... Tuta. Eu perguntei pro Tuta Sancho. De quem foi a ideia, Tuta, de colocar um cantor como sócio tendo percentual? Foi do Aviões. Aviões. Isso é muito bacana, porque me diz, se você tá bem, se você tá numa banda que você é dono também, você tá ganhando seu dinheiro bacana, você vai sair pra quê? Você não tem nem a intenção de sair, por mais convites que você receba, por mais tentadores que sejam, você não vai sair do que ali também é o seu negócio. Além de ser o seu trabalho, o seu sonho, é o seu negócio. Então, eu acho que foi muito sábio isso. Eu não sei se partiu do Isaías, do Zequinha na época, enfim, não sei, mas acredito que foi do Isaías. Porque o Zequinha já tinha um modelo de funcionar na caviar. Na caviar. Pagava salário de seis cantores. Pagar salário. Então, eu sabia como funcionava, porque eu era muito amiga de Joelma, então, assim, eu acredito que tenha sido do Isaías essa iniciativa, ou do Carlinhos, mas foi uma iniciativa muito válida e, a partir daí, as coisas, o nosso mercado tomou outro rumo. Já imaginou você sendo sócia da Magnificos naquele tempo, 18 anos que você passou lá. Você estava muito rica. Estava rica, amor. Muito rica. Estava morando em Dubai, não queria mais cantar. Oxi. Tranquilo, vou me aposentar, gente, vou viver só de... Sendo blogueira. Ah. Não é? Porque as blogueiras ganham bem. O quê? Ganham bem. Meu filho. Olha, tem blogueira aí, ganha 10, 15 mil... 10 mil não, 15 mil na presença VIP. É. De uma hora e meia. e ainda faz banca. Eu não estou muito afim hoje. É. Mas é isso. Mas tudo passa, não é? Passa. Eu tenho medo disso, tudo passa. É. Eu também. Eu já vivi muita coisa. Eu já vi muita coisa. Eu já... Sabe? O difícil é você saber lidar com o pós. Nem todo mundo tem a cabeça para lidar com o sucesso e depois lidar com a baixa. Porque, amigo, é fato. Se você subir, você vai descer. Com certeza. É a lei da física. É. Não tem como fugir disso, não. Não foge. Você foge de tudo nesse mundo, mas você não foge. Então, a gente tem que ter muito cuidado hoje com os não que a gente dá porque amanhã a gente pode querer aquela oportunidade e não ter mais. Mas como foi para uma jovem de 16, 15 anos mergulhar em um mercado de trabalho tão competitivo e com uma banda já de muita expressão? Como foi que você adquiriu maturidade para administrar isso? Olha, a Magnifico... Minha... Estou falando da Zanzibar ainda. Da Zanzibar? Da Zanzibar ainda. Ah, eu tinha 14. 14 anos. Era. Na Magnifico foi com 17. 17. Vamos ficar na Zanzibar ainda. Foi um negócio louco porque, assim... Tipo, eu... Eu tinha fama. Entende? E eu não tinha como bancar aquilo ali. Eu vou te explicar o quê. Sim. Eu tinha que estar, por exemplo, a gente fazia muito TV diário, jangadeiro, não sei o quê. Eu tinha que estar praticamente todos os dias naquela televisão. Mas eu não tinha um carro. Eu não tinha dinheiro para comprar carro. Eu não tinha dinheiro para pagar um táxi. Não tinha um arroba que hoje tem, né? Não tinha. Aí, o que que acontecia? Eu comecei... Eu pegava ônibus para chegar do Zé Volta até aqui. Mas as pessoas passaram a me reconhecer dentro dos ônibus. E ficava, assim, constrangedor porque, tipo, teve... Eu lembro uma coisa uma vez que aconteceu. Eu era muito criança, então eu não tinha maturidade para entender que, poxa, normal não ter, né? Mas entrou uma turma de colégio e eles começaram a rir. Ah, cantora do Zé Volta andando de ônibus. Está vendo, né? Só a gente que é pobre. Não, não sei o quê, não sei o quê. Caramba. E eu fiquei muito mal, muito triste. Uma espécie de bullying artístico, né? Aí eu comecei a pegar mototáxia. Que era pior. Você lá vai, cantora do Zé Volta montada na moto. Samy, ali é você com 16, 15 anos. Quantos anos você tem? 14. 14 anos? É. Você era bem magrinha mesmo. Muito magra. Falsa magra, na verdade. Estou olhando para você e é falsa magra. Tem a cintura e tal. A falsa magra. Eu sempre tive bunda, assim. Mas eu não tinha... Eu tinha... Falsa magra. O menino me chamava de grado de presídio lá na Sabor de Queijo. Era. Que eu era... Ele dizia que as minhas pernas pareciam as duas grado de presídio. É assim. Era. Mas sabe que você encontrou essas raridades onde, meu irmão? Tem no seu Instagram, é? Não, mas tem na internet. O povo é cruel. Mas eu adoro. Eu olho assim e vejo... Meu Deus, obrigada, tempo. Como evolui, Jesus, né? Obrigada, Senhor. Nossa, Senhor. Como o tempo foi bom comigo. É verdade. É? É. É.